Fala buzineiro, beleza? Olha aqui ó, fica a manete grande cara, Nissan Frontier A gente acabou de instalar quem? Aquela marítima dupla, vamos ver aqui ó, o local Esta ficou aqui na frente, boca virada pra baixo, motorzinho, relé Agora meu amigo, o som é sensacional hein, toca aí buzineiro É buzina forte ou não é? Se precisar de buzina, vem pra só buzina